A CIDADE NO BRASIL Você passa a maior parte do tempo com o pessoal da companhia do que na sua própria casa. Caetano Souto, quando ele chegar para fazer essa audição, ele já tem uma ideia do tipo de movimento que ele quer. Ele é um grande nome da dança. Acho que qualquer bailarino quer trabalhar com ele. Todos aqui são extremamente capazes de fazer qualquer coisa. O que tem que fazer é uma seleção, sempre. É o mais difícil da colografia. Este daqui é mais... Aguanta, aguanta. E agora? Este? Não? É com a perna. Aqueles que se adequarem mais ao movimento que ele está pedindo, são os que terão mais chance. Eu estou aqui para isso. Eu quero dançar, eu quero ser escolhida. Você tem que saber lidar com essas coisas. Nem sempre você vai estar... Eu dei tudo o que eu podia nessa audição. Bailaria vai ser oito. Mas, não. Um, dois, três, quatro... Eu espero que todo mundo que está trabalhando comigo, junto com esta peça, se entregue da mesma maneira. Para. Pa, i, i, pa, i, i, pa, i, i, pa, i, i. Que acontece aí que há tantas mãos assim? Más grande, Joaquim. Más grande, Joaquim. Más grande. Pa. Agora. Agora que vocês sabem o que eu quero, há uma liberdade muito grande. Então, o que temos que fazer entre os dois, é pensar qual é o meu caminho. O limite do bailarino é que já não podia mais. Então, eu terminaria o ensaio antes. Não, senhora, não! Cadastra é um nome em latim, que quer dizer, em direção ao céu. Legenda Adriana Zanotto